Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma discussão nossa de quarta-feira à tarde. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Perassoli. O professor Perassoli é professor titular da Faculdade de Medicina do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Unesp, Botucatu. Foi meu professor na faculdade, na residência, então a gente ficou muito feliz quando ele aceitou o convite de estar hoje à tarde com a gente e vai falar sobre um dos temas, ele sabe muito de síndromes hipertensivas, foi estudioso em grande parte, ele sabe muito sobre isso, mas também é um grande estudioso de hepatopatias de gestação. Então, além de toda a obstetrícia, são duas áreas que eu acho que o professor fala muito bem, eu aprendi muito com ele nesse sentido e sabe e tem muito conhecimento para mostrar para a gente. Então, professor, fique à vontade, o senhor tem o tempo que precisar e muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Bem, boa tarde a todos que estão aí dividindo conosco nesse momento. Eu agradeço muito a lembrança, o convite, então é um prazer estar aqui. É pela primeira vez que eu estou na Vila Nova Cachoeirinha, viu? O senhor mesmo nunca me convidou para visitar a Vila Nova Cachoeirinha. Então, hoje é a primeira vez que eu estou, vou falar para ele, eu estive na Vila Nova Cachoeirinha mesmo que você não me convidasse e estar aqui com vocês na Vila Nova Cachoeirinha, né? Uma instituição assim que se preza muito, extremamente importante, né? No nosso cenário obstétrico e nacional, inclusive, o Joelso, né? Que é um docente nosso, foi residente da Vila Nova Cachoeirinha, um longo tempo atrás, né? Conheço vários, então, colegas daí. Então, é um prazer para mim muito grande. E um outro prazer é ver que a gente como professor, né? Quando a gente vê um egresso da nossa escola, né? Da faculdade, do egresso da nossa residência, então, estando aí, né? No staff da Vila Nova Cachoeirinha, nossa, eu falo, puxa, que legal, muito bom. E ainda está aí coordenando, então, essa questão científica, então, já falei para o Enoque, mas eu gostaria de deixar de público aqui, né? O orgulho, né? Da gente, então, ver os nossos egressos, então, aí se destacando. Obrigado. Prazer, né? Obrigado. E aí, o convite que veio foi para, se pudesse falar alguma coisa, baseado, então, no capítulo que a gente foi convidado, né? Para escrever aí, do protocolo de vocês, que era de hepatopatias. Então, eu coloquei o título como hepatopatias e gestação. E eu vou começar um pouco da história, né? Eu já tenho muita história. Então, eu vou começar a lembrar um pouco da história, porque esse ano de 1982, para mim, ele é um ano marcante para a obstetriz. Considero um marco na obstetriz. Um marco na obstetriz. E por que o ano de 1982? Bom, talvez a maioria que está aí, nessa época, então, daria uns 38 anos, ainda não tinham nascido, se já tinham nascido, não estavam na medicina, enfim, já não tem ideia das coisas. Mas, eu terminei a residência em 78, né? Então, quatro anos do tal 82. E o que a gente vivenciava? O que eu vivenciava naquela época? Apesar de, pensando 38 anos atrás, né? O que era o nosso serviço e o que ele é hoje? Claro, era um serviço que tinha uma demanda muito pequena, apesar que chegavam como hoje as referências da região, porque se a gente não era muito avançado, imagina também a nossa região. Então, nós já éramos referência naquela época. E a gente recebia as pacientes que chegavam realmente com hipertensão, já chegavam em fase de coagulação disseminada, equitéricas, né? Hoje, acredito que talvez os seus residentes, os meus assim, dificilmente vêem uma gestante equitérica decorrente dessas intercorrências. E elas chegavam com essa equiterícia, com esses casos graves, e ficava aquela discussão. O primeiro grupo que a gente chamava era a moléstia infecciosa, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando eu mostro no slide aqui na tela, vocês veem? Então, a gente chamava, a primeira coisa que pensava era a hepatite. É uma hepatite. Chama a moléstia infecciosa. Lá vinha a moléstia infecciosa, fazia tudo aquilo, não era hepatite. E aí começava a rondar por todas as outras coisas. E claro que o resultado final não era bom. Não era bom, né? Porque a gente tinha muita dificuldade e ficava aquela demanda sem uma resposta que a gente gostaria de estar dando. E por que eu coloquei 82 aqui? Porque 82, Luiz Weinstein nos define o que era a síndrome HELP. Então, naquela época, o que a gente estava recebendo em grande quantidade? Era a síndrome HELP. Mas nós não sabíamos que existia uma síndrome HELP. Nem o que era e nem como fazer. Então, por isso que eu considero 82 o ano marco, né? Quando o Luiz Weinstein estabelece a síndrome HELP através de um acrônomo, né? O HELP, em que o H era a hemólise, o EL era uma das enzimas hepáticas, e o ELP era a plaquetopenia. E aí, o que aconteceu? Nessa evolução, hoje, nós vamos olhando a literatura, e na verdade, não posso falar 100%, mas quase 100% dessas situações são síndrome HELP. É uma síndrome HELP que está chegando para a gente. E vai ter, claro, aquela situação que não. Mas a gente vê a literatura, qual que é a incidência das outras? É muito baixa, é muito baixa. Então, hoje, a gente, inclusive, procura a síndrome HELP. Eu sempre falo muito, vamos identificar a síndrome HELP enquanto ela é um estado ainda laboratorial. Eu não quero fazer diagnóstico de síndrome HELP quando ela já chega ictérica, quando ela já chega sangrando por tudo quanto é pólon. Vamos fazer o diagnóstico laboratorial, porque o prognóstico vai ser melhor. E foi isso que acabou acontecendo. Então, a gente, hoje, sabe que existe essa síndrome, que a frequência dela é altíssima nesse contexto como um todo aqui, e que a gente tem que ir pesquisando. Eu já sei que vocês já tiveram, com o professor Nelson, uma discussão sobre HELP. Eu só vou destacar rapidamente ela aqui, porque ela vai nos servir de base, então, para as outras. Lembrando, então, que ela é conceituada em 82, mas, na época, o Weinstein não nos dava quais os valores dos elementos que constituem a HELP. Foi só o SIBA, em 1990, que acabou colocando esse padrão de valores. Então, definindo a hemólise por uma queda de hemoglobina, e hoje, inclusive, se considera que não é qualquer anemia, porque a gravidez, ela tende a levar os pacientes para uma taxa de hemoglobina um pouco mais baixa, mas precisa ter um quadro de anemia grave, um aumento da bilirrubina total de pelo menos 1,2 miligramas por cento. Quando o SIBAI definiu, a concentração do DHL devia ser de pelo menos 600 unidades internacionais por litro. Define-se a presença dos esquizósticos. E nunca aparecia a apetoglobina. Eu estranhava muito, porque na hemólise da literatura, a apetoglobina não faz parte. E na conversa com os hematologistas, por várias coisas, para eles, a apetoglobina é praticamente o padrão ouro para a definição de hemólise. Isso era um pouco estranho. E aí, agora, em 2019, no Up to Date do SIBAI, ele coloca já a apetoglobina como um dos parâmetros para a definição de hemólise. Nesse contexto, eu às vezes sou um pouco contestador daquilo que a gente vivencia. Não sei qual é a prática de vocês, mas encontrar uma bilirrubina com este valor, com maior que esse, é muito raro. As nossas bilirrubinas vêm 0,4, 0,5, certo? De bilirrubina. Eu ficava sempre não acreditando muito nela. Nossa, por que ficar pedindo isso aqui, que nos ajuda aí muito? Outro dado que eu acho muito curioso é a tal da presença dos esquizócitos. Então, também não tem definição de síndrome HELP que não aparece lá. Esquizócitos. E eu falava, mas como é isso aí? Aí eu fiquei curioso e procurei uma hematologista, não essa que eu citei antes, conversando com vocês, mas é uma outra. E a Lucilene, eu falei, Lucilene, sabe o que eu queria fazer? Um trabalho para ver contagem de esquizócitos nas minhas preeclânsulas. Eu ia fazer uma tese. Aí eu cheguei e ela falou, ah, professor, o senhor não vai achar nada de esquizócitos. Eu falei, não, não é possível. Fiquei insistindo. Mas a minha literatura não tem definição que não tem esquizócitos. O senhor não vai achar nada. Aí, por respeito ao senhor, ela falou, eu vou fazer o que o senhor quer. Então, vamos lá. O que o senhor quer fazer? Eu quero pegar minhas preeclânsulas graves e eu quero fazer esfregaço, ver se tem esquizócitos. Então, vamos lá. E eu fiz. Então, eu tenho uma pós-graduanda, um dos residentes entrou junto. E a professora, a colega da EMATO, é que realmente elas, após a graduanda e o residente, faziam a primeira leitura. E depois ela, claro, nos dava o resultado final. Porque não é qualquer um que consegue fazer leitura, né? Precisa ter uma bagagem. E o resultado final foi realmente esse, né? Quer dizer, contando 500 células de cada paciente, você quando encontrava em 30% só dos casos, 3 a 5 esquizócitos. Então, é um dado que não é prático de fazer, precisa ter experiência. Então, só lembrando que, apesar da literatura reforçar, existem dados aqui que não nos ajudam muito. E agora eu estou também fazendo uma tese em tabalização científica com aluno. Então, nós colocamos de rotina no nosso serviço agora, a partir de dezembro, a aptoglobina. E eu estou querendo comparar, então, se os valores dela se equivalem da bilirrubina. Então, como que isso vai acontecer? Mas isso ainda está em andamento, que agora a pandemia nos prejudicou muito. As enzimas hepáticas, então, são a TGO, a ST, o TGP-ALT. Porque, de acordo com o SIBAI da época, eram 70 unidades internacionais por litro, o DHL mesmo, e a paquetopenia abaixo de 100 mil. Entretanto, agora, esses valores que o SIBAI estabeleceu, tanto para o DHL como para as enzimas hepáticas, eles praticamente caíram por terra. Não é que caiu por terra. Se vocês analisarem qual é o padrão normal do laboratório de vocês, o nosso aqui, ele entra dentro do padrão de normalidade. Se eu pegar o mínimo e o máximo de normal, ele está lá dentro. Então, isso a literatura hoje reforça, e o ACOG está reforçando, inclusive, isso, nessa publicação de 2019, que eu não devo mais adotar esse valor único aqui, stanking, mas eu devo considerar, para essas determinações, você tem que pegar o dobro do valor superior da sua concentração normal. Então, se a sua concentração normal, que era, por exemplo, aqui os 600, tem o máximo, como supor, tem que ser no mínimo 1.200 de DHL, para eu falar que tem um DHL alterado. Bom, e aí eu volto de novo no primeiro slide, mas só para dizer que, então, eu vou focar aqui, considerando a síndrome HELP como nossa base, eu vou focar essas quatro intercorrências que estão aqui. três que realmente são diagnóstico da síndrome HELP, diferencial da síndrome HELP, e outra que não é, mas seria a intercorrência hepática mais comum que nós temos na gestação, e que são as quatro que estão no capítulo que a gente acabou escrevendo aí para vocês. Bom, a estetose hepática aguda da gestação, Então, aqui já a gente começa com as coisas curiosas, né? Olha a incidência dela na população, né? De 7 mil a cada 20 mil gestações, para mim, encontrar um quadro realmente de estetose. Mas, apesar dessa incidência extremamente baixa, a alta mortalidade materna e perinatal. Então, isso que é o grande problema da doença. E ela é considerada, então, uma emergência obstétrica. Ela é definida como uma disfunção hepática aguda, progressiva, rapidamente progressiva, constituída por uma infiltração gordurosa do parênquia hepático, que vai determinando um desequilíbrio eletrolítico importante, um estado de coagulopatia e falência de múltiplos órgãos. Entre os fatores de risco para a sua ocorrência, o mais importante é a deficiência de uma enzima, né? Esta enzima aqui, a 3-Hidroxiacilcoenzimada, essa hidrogenase de cadeia longa fetal. Ela aumenta, né? Na gestação normal, você tem um aumento da concentração dos ácidos graxos livres. E aí, a falta, então, dessa enzima, ela aumenta os chamados produtos intermediários. Ela não faz a oxidação dos ácidos graxos livres. Então, ela aumenta os produtos intermediários dos ácidos graxos livres no sangue dos hepatócitos, levando, então, às complicações. E dentre as várias mutações homozigóticas dessa enzima, a mais importante é essa que está aqui, que coincidentemente é a mesma mutação da pré-eclâmps, está certo? Da síndrome real. Ela também tem um componente de risco à gestação gemelar. Se houver o antecedente desta paciente de ter tido uma estiatose hepática aguda em gestação prévia, na pré-eclâmpsia, né? Por causa dessa mutação semelhante. Se o feto aí é uma questão epidemiológica, né? Se o feto for do sexo masculino, a taxa é maior. E as mulheres que têm um baixo índice de massa corpórea, principalmente abaixo de 20 kg por metro quadrado. As manifestações clínicas. Ela é uma patologia de terceiro trimestre da gravidez, e ela se inicia com manifestações que são gerais, mas que não são comuns no terceiro trimestre da gravidez. Então, tem que chamar atenção, né? Náusea, vômito, dor abdominal, cefaleia, anorexia, polidipsia e poliúria, que vai evoluindo rapidamente a paciente entre a não-inficiência hepática, né? Que pode se caracterizar como a ecterícia, a cita, a encefalopatia, a coagulação intravascular. E a hipoglicemia, grande parte das vezes, é um grande marcador da doença. Uma hipoglicemia persistente e importante. Isso leva à insuficiência renal aguda e acaba levando a uma falência, então, de múltiplos óculos. Entre os exames subsidiários, são vários os exames que nós podemos encontrar alterados. Mais uma vez, chamando a atenção, então, da hipoglicemia. E que, geralmente, ela está associada com concentrações importantes das transaminases hepáticas. Aumento de bilirrubinas, da creatinina sérica, existe uma leucocitose, aumento de ácido úrico, aparecimento da proteinúria, alteração do coagulograma, plaquetopenia e também aqui não temos alteração de outros fatores da coagulação, de distúrbios de coagulação, como o caso do hipoterminogênio. Os exames subsidiários não vão ajudar, assim, muito, né? Porque as alterações que você vai encontrar no ultrassom, especificamente, que é o mais prático de se fazer, inespecíficas, incluindo uma infiltração gordurosa. E, claro, achado estupatológico, que nós só vamos ter depois, né? Em alguma situação, ele é sugestivo, sim. Infiltração gordurosa, microvesicular de hepatócitos, que, classicamente, envolve a zona pericentral e poupando o hepatócito pericortal. O diagnóstico, de início, ele vai se fundamentar naquela sintomatologia geral, né? Náusea, vômito, dor abdominal, maior estar na anexia. E, na sua evolução, que costuma ser rápida, ele vai se caracterizando por manifestações clínicas e laboratoriais de uma insuficiência renal aguda, de uma encefalopatia, de coagulopatia, pancreatite, edema pulmonar e ou uma síndrome de desconforto respiratório do adulto. Alguns trabalhos da literatura, desculpa, eles reforçam, então, que eu conseguiria taxa extremamente alta de diagnóstico, de confirmação diagnóstico dessa doença através dos critérios de suâncias. Esses critérios, eles foram estabelecidos em 2002, e esses autores, eles como que validaram, né? Validaram em 2008. Então, vocês veem aqui, eu tenho 14 alterações que eu posso ter nessa doença. Se eu encontrar pelo menos 6 delas, não importa quais são aqui, não existem pesos diferentes, eu posso, então, configurar que se é cerca de 80%, 90% de chance dessa paciente estar com uma estatose aguda da gravidez, tá certo? Quais são esses critérios. Bom, o tratamento, como é uma doença de evolução rápida e grave, tanto materna como fetal, é a resolução da gestação independente da idade gestacional, tá? E a via de resolução, ela é obstétrica. Então, não significa que eu vou fazer cesárea em todas as pacientes. Claro, aqui vai ter que ter um bom senso de que situação que eu me encontro. E, claro, é importante que, principalmente, se eu for submeter a paciente a um procedimento anestésico, um procedimento cirúrgico, eu preciso, antes, não ser tão afoito, né? e procurar a estabilização da paciente para ela entrar no procedimento e nas melhores condições possíveis. Então, avaliação da disfunção de múltiplos órgãos e da gravidade da lesão hepática, monitoramento e tratamento da hipoglicemia, monitorização e tratamento da cardiopatia, e eu vou precisar de paciente em cuidados intensivos, ela não pode estar em qualquer centro aí para ser atendida, ela precisa estar num lugar que tenha as condições, uma equipe multidisciplinar. E, claro, a avaliação da vitalidade fetal é importante porque, muitas vezes, ela vai nos, o quê? Fazer apressar um pouco a resolução no sentido que esse feto já mostra que não tem mais condições de um tempo viável para mim esperar uma resolução um pouquinho mais tarde. Bom, o segundo grupo vem, então, o grupo da... Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor e aproveitar aqui? Porque são temas difíceis e, assim, que não são temas habituais, né? Que a gente, pelo menos os residentes que estão acompanhando a gente, ou que a gente encontra... E aí, eu acho que vai ficar gravada muito aquela frase que o senhor falou, né? Provavelmente, no começo, quando não se conhecia a síndrome HELP, muitos dos casos de pacientes equitéricas eram HELP, como é por frequência, né? E a gente não encontra tanto na prática a esteatose aguda, né? Mas... E os sintomas, eu acho que o senhor vai falar mais no final, eles parecem muito com a síndrome HELP, né? Às vezes, a paciente chega com uma cefaleia, uma dor epigástrica, e os exames até eles vão confundir a gente, né? Em gravidade, pelo que o senhor mostrou, me dá a sensação, claro que a síndrome HELP, a gente não está aqui para discutir, a gente entende muito a gravidade dela, mas é, eu diria que tão grave quanto, né? Professor, a esteatose, ela pode ser tão grave quanto, a síndrome HELP, né? Ela é tão grave quanto, porque é tanto que a conduta na síndrome HELP, nós estamos mais assim, e eu preconizo muito, síndrome HELP é a mesma conduta, resolução da gestação independente da idade gestacional, né? Não existe... A gente vê que a literatura já tentou fazer tratamentos conservadores, principalmente nos fetos prematuros extremos, mas isso, o risco é muito alto, né? O máximo que você permite para uma... Vamos falar um tempo maior de espera da resolução da gestação de uma HELP, é se aquele feto abaixo de 34 semanas que ele vai se beneficiar de você entronizar o corticóide para a maturação do pulmão fetal. Então, é no máximo 48 horas, sei lá, para você fazer o esquema que se permite, desde que a paciente esteve sob controle. Se não, é a resolução da gestação. E eu acho gravíssimo o HELP, eu até discuto muito com os alunos, né? Hoje, obstetra não tem medo de um caso de eclâmpsia. Se ela chegar com um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, você não vai ter morte materna por eclâmpsia. É muito raro, muito difícil. Mas eu falo que a gente tem pavor de síndrome HELP, porque a síndrome HELP, eu acho que vale aqui também, no caso da estetose, porque a síndrome HELP, você não sabe qual vai ser a evolução disso aí. O prognóstico, ele pode estar selado por uma questão de horas que você ficou retardando o seu procedimento, né? E mesmo resolvendo a gestação, no caso da síndrome HELP, eu não garanto que essa paciente vai sair viva. Não posso garantir isso. Ela pode depois encaminhar para uma coagulopatia importante, fazer uma hemorragia cerebral maciça, que é a grande causa de morte. Então, eu me debato muito que não se deve realmente tentar mudar a conduta de síndrome HELP em questão de interrupção da gestação, independente da idade gestacional. E aqui vale a mesma coisa. Nessa patologia anterior que a gente estava falando, é a interrupção da gestação, independente da idade gestacional. A demora é só uma questão de você estar em melhores condições da abordagem da paciente. e até prepara a equipe, o lugar onde ela está sendo entendida. Enfim, os recursos que eu preciso para ela já estão disponíveis. Não sei se era isso que você estava querendo dizer. Era isso, professor. Obrigado, obrigado. Desculpa a intervenção, mas é como se o senhor vai entrar em outro tema. Eu acho que isso fosse importante. O Luiz, acho que tem uma pergunta também, professor. Tá bom. A gente costuma fazendo assim, a gente vai perguntando durante a aula para ficar uma coisa... Não, tranquilo. Isso é melhor, porque depois a gente passou... Então, professor, existe alguma relação que a gente pode tirar da HELP com a estreatose aguda em relação à hipertensão? A hipertensão norteia a gente de alguma maneira? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Se ela está hipertensa, vamos pensar mais em HELP. Se ela não está hipertensa, vamos pensar mais em estreatose. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? É, na HELP a gente espera sempre que exista hipertensão mesmo, que seja um caso de pré-eclâmpsia. Apesar que, por exemplo, se você pegar o SIBAI, o SIBAI, ele contesta um pouco isso. Ele começa a falar que deve existir algumas síndromes HELP que não estão ligadas à pré-eclâmpsia. Ele fala um pouco sobre isso, mas não é a maioria. Mas eu contesto um pouco, quem sou eu para contestar o SIBAI, mas quem é mais um pouco da minha época, se vocês se lembram, como que a gente fazia diagnóstico de hipertensão na gravidez? Ou era pelo valor de pressão como a gente faz hoje, tal de 140 por 90, ou era por elevação de 30 milímetros na sistólica e ou 15 na diastólica de uma paciente, por exemplo, que fazia aquelas quedas importantes de pressão e ela chegava com pressão de 10 por 5, 11 por 6, e era normal para ela. Essa paciente, naquela época, se ela chegasse em uma pressão de 120 por 80, 130 por 80, a gente classificava ela como pré-eclâmpsia. Depois, quando se entendeu que no terceiro trimestre a pressão tende a voltar para o seu valor pré-gravídico, esse critério caiu se achando que estava se fazendo um excesso de diagnóstico, então, de pré-eclâmpsia. Esse critério caiu, mas eu acho que hoje ainda tem paciente que quando ela faz essa mudança brusca de pressão arterial, ela pode não chegar no 140 por 90 e vocês não têm paciente que às vezes chega aí e convulsiona, vocês fazem diagnóstico de eclâmpsia e falam, mas ela não está hipertensa. Ela não está hipertensa nesse critério específico de valor de pressão arterial, mas para ela sair de 11 por 6 e de repente em uma semana ela está com 13 por 8, pode ser um fator importante. Eu acho que para a síndrome real vale a mesma coisa, mas vamos falar assim, classicamente eu esperaria que ela tivesse como uma síndrome real de hipertensa e também no caso, então, da estentose, mas não é tão, vamos falar assim, incidente quanto na pré-eclâmps, ter hipertensa ou não. Eu vou mais para frente botar três quadros comparando todas as três para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor de que parâmetros eu jogo mais para essa e que parâmetros que eu jogo mais para aquela. Eu acho que ele vai dar uma visão um pouquinho melhor nesse sentido. Uma frase ali do slide do senhor me preocupou, porque o senhor colocou que um fator de risco para ter a estetose é a síndrome HELP ali, né? Isso. Então, provavelmente vão ter casos que vão dar muito trabalho nesse diagnóstico diferencial aí para a gente, né, professor? A literatura, ela fala muito que é muito difícil diferenciar, certo? E ela joga muito que pela baixa incidência a literatura não tem uma bagagem para trazer para a gente e falar, olha, é assim e faz assim. É frustrante a literatura obstétrica quando ela começa a falar de tratamento dessas doenças. É frustrante e até quando você pega outros textos porque eles começam a falar assim, bom, pode-se fazer assim, mas também pode fazer assado. e aí você fica, bom, eu vou por assim ou vou por assado? Principalmente você que não tem, não está vivenciando constantemente os casos, né? Então, vamos falar assim, são quadros bastante curiosos, interessantes, mas que no fim a gente sai frustrado de falar, puxa, eu terminei tudo isso aqui, eu vim frustrado para falar com vocês, porque talvez eles estão esperando uma mensagem que eu não vou conseguir dar, né? Mas faz parte, isso é a curiosidade da ciência, né? Eu falei para o senhor que a gente não ia falar tanto de help, mas estamos acabando, acabou que a gente está falando, né? Então, tem jeito, né, professor? Mas está bom, desculpa a intervenção aí, mas... Tudo bem, tranquilo. É gostoso assim, a gente já... Não tem problema aí. Aí podemos andando agora. Por favor. Bom, o segundo grupo vem o grupo das chamadas microangiopatias trombóticas, né? Essas microangiopatias, a caracterização delas é uma anemia hemolítica microangiopática, uma oclusão microvascular generalizada e a trombocitopenia, que leva, claro, à complicação de vários órgãos, né? Rins, cérebro, coração, sistema geniturinário. E existem algumas situações clínicas que estão associadas com essas microangiopatias. Elas não aparecem só numa determinada situação. Então, você pode ter um caso de lúpus eritematoso do sistema que elas vão aparecer concomitante, a síndrome antifasfolípide, né? O uso de determinadas medicações, são medicações bem específicas, né? Não são medicação de rotina, mas elas podem induzir. Essas infecções, né? Mediadas pela toxina Chiga, da E. coli, leva a uma síndrome imunidico-urêmica, né? Mas aqui não é a que nós vamos discutir aqui. E alterações, então, da enzima do ADAM-T-S13. E, claro, entra aqui a gestação. A gestação entra como um componente básico, fundamental, quando se fala em microangiopatias trombóticas. E aí, quando eu falo de microangiopatias trombóticas e gestação, nós devemos pensar, você tem as situações que estão relacionadas com a gestação, tá certo? Que são a pré-eclâmica com sinais de gravidade, a síndrome de HELP, e são aquelas que estão associadas à gestação. Elas já existem e se associaram à gestação. Que é a síndrome imunidico-urêmica, e aqui, no caso, nós vamos discutir a síndrome imunidico-urêmica mediada por complemento, a MC, não aquela da toxina, da E. colin, e a púrpura trombocitopênica trombótica. E aí, quando a gente olha, realmente, volta a falar de novo, né? Quanto que eu acho dessas intercorrências, né? Você tem que a síndrome de HELP, ela está presente entre 5% e 7% das gestações, chegando 3, 5% dos casos graves, com sinais de gravidade, apesar que, por exemplo, no nosso serviço, talvez seja comum em vocês, né? A literatura fala que pré-eclâmpsia grave, precoce, é muito rara, é muito mais fácil a pré-eclâmpsia grave tardia, não é isso que a gente vivencia no nosso serviço, nós temos 40, 45% de pré-eclâmpsia grave, precoce, certo? E a HELP acontecendo numa taxa de 0,1% a 0,8%. E olha a taxa dessas duas alterações aqui, Um para cada 25 mil gestações, né? Então, provavelmente, eu posso passar a minha vida sem ter vivenciado nenhum caso, né? Fazendo um pouco de comparação da fisiopatologia dessas duas entidades, né? Na púrpura, vocês vão ter como componentes importantes do fator de Von-Ven-Lembran e a enzima, né? A ADAM-TS13. E quando eu encontro que é uma taxa de atividade dessa enzima abaixa de 10% do normal. O que que acontece? Quando você tem uma lesão, então, do endotélio, então, as plaquetas, elas têm um fator, elas têm um receptor específico para os multímeros do fator de Von-Ven-Lembran. E aí, elas vão se aderindo nesses multíperos e elas vão se aderindo como o que é entre si, quando você tem uma lesão aqui do endotélio. E nessa adesão entre si, elas vão formando os trontos. Essa enzima, o que que ela faz? Essa enzima, essa enzima, ela vai clivar. Então, esse tamanho, vamos falar de multímero, que é fundamental para a adesão da plaqueta, quando ele se torna menor, ele deixa de fazer esse elo. Então, a presença dessa enzima em uma quantidade adequada, ela leva, então, ela previne a formação dos trontos. Tá certo? Esse é o mecanismo fisiopatológico deste lado aqui. Na síndrome hemolítica, o lema mediada por complemento, então, aqui o papel, como o nome já está dizendo, é o complemento. Complemento, vocês sabem que eles têm uma cascata, vai do C1 até o C9, e quando chega, ele é protetor, na verdade, porque ele é indutor de processo inflamatório, mas no início ele é um protetor, mas se ele chegar até no fim da cascata, ele se torna agressivo, ele vai levar, então, o lado contrário, ele vai ser um prejuízo. E aí, o que se considera que os complementos C3 e C5, eles são essenciais para a chamada via alternativa do complemento, que é aquela resposta do complemento que não depende do indivíduo já ter tido contato, enfim, não tem produção de anticorpos. Ele pode ter contato com aquilo a primeira vez, essa via alternativa do complemento é quem está levando, facilitando a proteção. E se eu tiver uma anormalidade das proteínas que regulam esta via, eu vou fazer, permitir que a cascata vá até o seu final, então, o excesso de ativação da via alternativa do complemento e leva, então, o processo inflamatório importante, levando à morte celular. Então, são duas patologias, vou falar assim, dentro do mesmo grupo, com uma base comum, mas com uma fisiopatologia bastante diferenciada. Quando eu vou ver a manifestação clínica, a púrpura, ela acontece geralmente no final do segundo trimestre, no terceiro trimestre, se vai manifestar pela presença de áreas decorrentes da púrpura, febre e os sintomas neurológicos. Claro, ela vai ter também anemia hemolítica, vai ter trombocitopenia. Enquanto que a síndrome hemolítica, é característica do pós-parto, certo? Ela acontece pós-parto, não durante a gestação. E aqui, elas vão ser bem diferentes uma da outra. E ela costuma se apresentar, sim, com hipertensão, praticamente, em, vamos falar assim, em porcentagens semelhantes à síndrome helpe. E ela leva como característica um complemento renal grave, que não é típico das outras manifestações. Nós vamos ver isso depois, quando a gente comparar as três. O tratamento clássico, que até eu já falei com vocês antes de começar, que eu estava muito curioso de ter um pouquinho mais de dados pormenorizados dos hematologistas, mas eu vou conseguir e depois eu mando para vocês, quando a gente refazer o capítulo, vai ser a transfusão de plasma, plasma férise, administração de corticoides e hoje também se usa esse anticomplemento aqui de 20. Só que, assim, não é qualquer lugar que tem, o preço dele não é um preço, assim, tão acessível, então a literatura preconiza, a maior parte, inclusive, nem põe em doses essas coisas, só cita, só cita. E a síndrome helpeco-urêmica, mediada por cumprimento, também vai no mesmo sentido, plasma férise, diálise, usando um anti-C5, ele está querendo o quê? Mexer lá naquele desbalanço que aconteceu entre C3 e C5. E aqui, agora, eu vou, então, jogar para vocês três quadros tentando a gente fazer um diferencial e assim, chegou uma paciente, continue pensando em síndrome helpe, como vocês pensaram até agora, como eu também continuo pensando, é síndrome helpe. Mas aí, eu estou numa síndrome helpe, que eu tenho certeza que é uma síndrome helpe, que dificilmente vai ser outra coisa, mas ela não está evoluindo naquilo que eu estou esperando. Então, às vezes, esse quadro, esse e mais os dois que eu vou perguntar, pode nos dar a pista que eu estou realmente, não é uma síndrome helpe mesmo, ela tem tendência para uma das outras três. Então, por exemplo, no quadro clínico, o início, o que vai me diferenciar muito, é a questão da síndrome hemolítica. Síndrome hemolítica, ela é característica do pós-parto. Aqui, a literatura é bem, assim, nítida. Se você está com um caso que você fez agnóstico de síndrome helpe, tomou toda a conduta, resolveu a gestação e a paciente continua não evoluindo, ela continua, o quadro dela não evolui, até está piorando, pense na síndrome hemolítica, porque ela é que vai agravar no pós-parto. A recuperação após o parto, nas duas primeiras, aqui, ela é rápida, tá? E aqui, a síndrome hemolítica, ela não acontece, né? Então, na gestação, a recuperação dela, ela só vai acontecer no pós-parto mesmo, né? E a púrpura, ela não tem recuperação porque ela já tem, ela não vai sarar, né? A paciente já é portadora da púrpura. A manifestação clínica que o Luiz Felipe falou, né? Eu diferencio elas, então, pela hipertensão arterial, tá? Então, o clínico básico da HELP continua sendo a hipertensão, né? Por enquanto, a gente está exigindo, assim, que ela tenha aquela hipertensão mesmo diagnosticada. Até um tempo passado, era obrigado até por a proteínura para você falar que isso era uma pré-eclâmpsia. Hoje, você já sabe, não é mais. Se ela tiver sinais de gravidade, ela também vai ser considerada como uma pré-eclâmpsia. Na estiatose, o início do quadro não é um quadro que pode também estar na síndrome real. Ele é um pouco de náusea, vômito, dor epigástica, você pode encontrar, tá? Mas, aqui, ele já não, vou falar o seguinte, ele não traz tanto a hipertensão para ela, né? E a púrpura, os sintomas neurológicos são os que vai chamar a atenção. E na síndrome hemolítica, sem dúvida nenhuma, é o comprometimento renal que tem que chamar a atenção. em relação a distúrbio de coagulação, e aqui nós, aqui, excluam a trombocitopenia, não estamos considerando nada a trombocitopenia, que são os outros fatores de coagulação. Eles, de 50% a 100% dos casos, eu vou ter um distúrbio de coagulação importante na estiatose, o que não acontece nas outras. Olha, nessas últimas duas é raro, e na síndrome HELP, a gente usa, a gente aqui sempre colhe, síndrome HELP confirmada também colhe os fatores de coagulação para ver se tem um outro fator associado. A taxa de encontro é muito baixa, a literatura fala abaixo de 20%. E a lesão renal, que claro, você pode ter lesão renal na síndrome HELP, pode, se ela estiver complicando, pode, tem nos outros casos, pode, mas ela não vai ter o quadro de gravidade que é, então, que acontece na síndrome hemolítica urena. E aqui, fazendo uma comparação de sinais e sintomas clínicos. Então, os três primeiros, eles são típicos da púrpura, né? O púrpura, então, o quadro de umas equimoses, tal, febre, alterações neurológicas, só estarão presentes na púrpura. Ele define a púrpura para a gente, aqui, tá? Aqui, a hipertensão arterial, usualmente na síndrome e usualmente na síndrome hemolítica. aqui, ocasionalmente. Então, seria mais importante nesses dois últimos quadros. A equiterícia, sempre na estiatose. Claro, aqui eu posso ter, se eu deixar uma réupe evoluindo, evoluindo para os seus quadros mais graves, eu também vou ter equiterícia. Ela vai entrar em sucesso em hepática, vai ter equiterícia, mas não é o clássico de um quadro que está, que eu fiz o diagnóstico precoce. Então, ela vai caracterizar muito mais a estiatose. Náuse e vômito, para cá, ocasionalmente, e mais comum nas últimas duas, mesma coisa de dor abdominal. Certo? E aqui, os exames laboratoriais. Então, a anemia hemolítica, ela existe nas outras patologias, mas ela sempre vai estar presente. Por exemplo, vamos pegar uma síndrome HELP que chegou numa fase ainda inicial. Quantas vezes, eu não acho, o hematócrita dela não está baixo, ele está aumentado para uma grávida. Nós chegamos, nós temos pacientes aqui que tem 15 de hemoglobina, 45, 47 de hematócrita. E ela é um quadro pré-eclâmica grave. Ela está na fase inicial de hemoconcentração, que depois, claro, ela passa para a fase de anemia. mas aqui, na púrpura, sempre você tem, vamos falar, é imperioso que ela tem um quadro de anemia hemolítica importante. O aumento do tempo parcial de tromboplastina, que é comum, então, na estiatose e não, ela não existe nas últimas duas, ocasionalmente na síndrome HELP. A hipoglicemia, não tem hipoglicemia em síndrome HELP. Ela é, não dá para falar patognomônico e falar, achou hipoglicemia, tem que ter, mas ela é um dado que tem que chamar atenção para o diagnóstico da estiatose. E a trombocitopenia, ela é muito mais grave na púrpura, certo, do que nos outros casos. O DHL, a gente vê, às vezes, em HELP DHLs bem altos, de 500, 600, 700, que é o que a literatura fala, que o DHL da púrpura e da síndrome hemolítica tem que ser bem alto, sempre acima de mil, diferente das outras. A elevação de amônia, ela é praticamente característica da estiatose também, e a elevação da bilirrubina não existe na síndrome hemolítica, bilirrubina vão estar normais, apesar daquilo que eu falei na minha contestação das bilirrubinas na coisa, mas aqui ela está ausente. As transaminases, então, sempre presente, aqui, usualmente, é ausente transaminase aqui, e a questão do fator de Van Willen-Brand e aquela metaloprotease, lá, características, elas só vão estar presentes nessas duas situações, mas principalmente na púrpura trombocitopênica trombótica. Então, eu acho assim, o princípio, a gente continua como estava até agora, chegou o caso, me parece, síndrome HELP, é síndrome HELP, até prova em contrário. E aí, talvez esses três quadros vão falar assim, se eu começar a ter alguma dúvida, tentar encaixar a paciente onde mais ela se encaixa, onde mais, para que lado mais ela está se direcionando. Eu acho que pode ajudar, pode ajudar a gente naquele caso que eu estou com dúvida no diagnóstico e principalmente se ela não está respondendo adequadamente como deveria naquilo que a gente está acostumado. Professor, esses três quadros que o senhor mostrou de resumo e diagnóstico diferenciais são tão índios, eles mostram muito para a gente dúvidas que a gente tem durante a avaliação. Aqui na cachoeirinha, na avaliação inicial das pacientes com quadro hipertensivo, enfim, nos quadros que internam, a gente não colhe, a gente até teve uma discussão sobre isso já, a gente não colhe com o aglograma. Mas eu acho que, vendo o que o senhor está falando, a sugestão é naqueles casos de evolução atípica, arrastado, ou casos em que a gente não fechou o quadro, casos muito difíceis, esses, vai ajudar bastante no diferencial para a estetose hepática e para as outras alterações possíveis. Eu acho que seria um dos grandes recados até para quem está acompanhando a gente. eu acho que é assim, não pode pegar, principalmente tem residentes aí assistindo, eles ainda não têm tanta experiência. Ah, chegou, ah, mas será que é help mesmo? Vamos procurar outras coisas. E começa a procurar outras coisas e vai deixando o help, o help está evoluindo. Perde tempo. Eu acho que é marcante que o primeiro diagnóstico é a síndrome help. Existem diagnósticos diferenciais, mas eles são raros. Então, você vai procurá-los quando realmente você acha que a condução do seu caso não está respondendo aquilo que você estava esperando. Eu acho que uma outra questão que eu queria falar, eu lembro claramente no meu R3 que a gente teve um caso de estetose hepática aguda, né? Eu lembro, mas provavelmente o senhor não vai lembrar, já faz bastante tempo, e aí a gente tinha um estágio no R3 que a gente ficava um mês na UTI, né? Não sei se ainda tem esse estágio no R3. E aí era um caso que era um caso realmente, chegou como síndrome help, a gente fez todas as medidas e o que chamava muito a atenção é que ela começou a fazer hipoglicemia. Era um dado marcante e aí acabou fechando como estetose hepática aguda o diagnóstico final dela, né? Então, acho que essa questão da hipoglicemia é a dica, vamos dizer assim, né, professor, que dá para pensar na estetose em casos atípicos, né? Eu acho que ele é um marcador importante a hipoglicemia, um marcador importante da estetose, né? Bom, o tratamento básico, então, e é curioso, né? A literatura obstétrica eu só falo, resolve a gestação, resolve a gestação, é isso que ela passa de mensagem com a gente, né? Então, quando eu pego aqui, eu vou ver que, na HELP, o que a gente faz? O que a gente está acostumado a fazer? É controlar a pressão da paciente, né? A hipertensão dela, introduzir o sulfato de magnésio e a resolução da gestação. Não existe tratamento clínico para a síndrome HELP, né? O tratamento que já se aventou, que seria da corticoide, ele não tem medicina baseada em evidência mostrando que corticoide reduz, ou vou falar assim, põe em evolução o quadro de síndrome HELP, tá certo? Então, por enquanto, a literatura não mostrou. Então, é a resolução da gestação independente da idade gestacional. Na estiatose, é o controle da glicemia, né? E a literatura que eu consultei, eles orientam que, quando a glicemia se vê abaixo de 65, eu tenho que, sim, forçar a manter uma glicemia mais alta através de infundir glicose a 10%. Lembrar que ela leva uma disfunção de múltiplos órgãos, então tem que pesquisar, sim, esses múltiplos órgãos, então ver onde tem alteração. Essa paciente precisa de cuidados intensivos. Por que eu estou chamando atenção aqui com cuidados intensivos? HELP precisa de cuidados intensivos? Precisa. Mas eu não sei como vocês fazem aí. Nós não mandamos HELP nossa para a UTI central. As nossas HELPs, Eclamps e HELP, ficam gulosas. Nós temos condições de resolver as situações na nossa enfermaria. Claro, nós temos lá um quarto, que é específico, que não é UTI aquilo lá, é uma semi-UTI, vamos falar assim, eu tenho um pouco mais de suporte para paciente, mas eu não preciso. Agora, aqui, eu acho que é temeroso eu ficar com essa paciente, porque aqui, realmente, ela precisa de alguém que tem, ou pelo menos você tem que ter na sua equipe, alguém que é um intensivista para valer, que ele tem realmente uma bagagem de intensivista e vai conseguir atuar. Então, é isso que eu chamo muito a atenção no caso dessa situação. Avaliação da vitória defetal e resolução da gestação, porque aqui, quanto mais tempo você perder, mais o risco de você ter a perda materna. Na púrpura, como eu já mostrei lá para vocês, aqui não muda nada, a transfusão de plasma, plasma ferese, diálise, e esses anticorpos aqui, esses anti-CD, ou anti-C5, que são os que você poderia, então aqui você vai retirar então os multímeros de tamanho maior do von Willembran, ele retira da circulação e aqui você retiraria o C5 da circulação, que seria o fundamento do tratamento. Bom, vocês querem fazer mais alguma discussão do que terminamos até aqui? Não, eu acho que ficou bem claro, viu, professor? Eu acho que aqueles quadros de resumo ajudaram bastante, né? Mas, enfim, são patologias em que realmente a gente não tem experiência, são raras, né? Aqui na Cachoeirinha, a gente tem uma UTI, mas como a gente é uma maternidade, então a nossa UTI é praticamente só para a gente, né? Então a gente tem a ginecologia também, que compartilha, mas é, então, alguns casos mais graves, sim, a gente acaba levando para a UTI, mas o que a gente sempre tem discutido com a equipe, com o corpo clínico, com os residentes, é que a gente não terceiriza os cuidados das nossas gestantes, né? Então a gente precisa atuar junto e muitas vezes a gente tem que, em alguns casos mais difíceis, é intervir e direcionar a conduta, viu, professor? Então é o que a gente tenta fazer e a gente tem reforçado isso aí. Eu acho que o sonho de toda a maternidade e de referência é ter uma UTI própria, isso aí nós não conseguimos. mas felizmente o HC, ele criou agora uma equipe de atendimento rápido. Então é você chamar em questão de 4, 5 minutos tem alguém já junto com você e é 24 horas. Então isso é fantástico, porque no ano passado, né, eu tinha que chamar até ele vir, porque ele vinha ver o caso, depois voltava lá conversar com não sei quem, hoje não. Hoje, para qualquer situação de gravidade importante, você aciona esse serviço 24 horas por dia em questão de minutos, um pelo menos está chegando, quando não chegam 3, 4, tá certo? Que ótimo. Para qualquer situação. E isso foi fantástico, né, e para a gente foi ótimo também. A gente, assim, a gente tem uma UTI, a equipe é um pouco heterogênea ainda e muitas vezes a gente tem que estar atuando junto lá. Enfim, polêmicas à parte, mas é importante, acho que a relação conjunta, mas é ótimo, acho que essa opção aí é excelente, porque às vezes tem casos que não é caso de UTI, mas é um caso grave que precisa do intensivista avaliar, isso é importante. Bom, mas acho que você quer algum comentário, Luiz? Então, o senhor pode seguir, professor, fique à vontade. Então, agora eu vou partir para o último grupo, que é aquele grupo que não faz parte lá do diferencial, mas ele é o que teria mais frequência, que a gente se depararia mais vezes com essas situações que a colestase intrepática da gravidez. Aqui vocês veem a incidência bem diferente, então, 0,3% 5,6% das gestações, ela tem uma referência dela, uma associação de multifatorial e reflete diferentes suscetibilidades entre os grupos étnicos, então, tem uma suscetibilidade genética, então, forte histórico e da família, alta prevalência em alguns grupos étnicos, alta taxa de recorrência, então, se ela já teve, vai se repetir novamente em 60%, 70% dos casos e ela está relacionada com alguns genes específicos, o mais considerado importante e frequente é esse gene ABCB4. Está ligada a fatores hormonais, então, ela vai aparecer geralmente na fase mais avançada da gestação e decorrente das concentrações altas de estrogênio e progesterona, na gestação gemelar, por causa disso também, ela costuma evoluir pós-parto, porque aí cai os níveis hormonais, e ela está relacionada, então, com os anticoncepcionais morais. Fatores ambientais, variação sazonal e geográfica, e tem trabalhos que chamam atenção pacientes que têm uma deficiência importante de selênio e de vitamina D, apesar que hoje todo mundo que dosa vitamina D está sempre alterado, então, precisa tomar muito cuidado com isso aí. Fatores de risco, gemelaridade, a hepatopatia crônica, em causa da hepatite C, idade materna avançada, é um fator que está relacionado, se ela tiver um antecedente familiar ou próprio de colestase antihepática, e às vezes a paciente que fala, olha, ela já teve um quadro em vigência de uso de anovolatórios, tá certo? Então, essa paciente tem um risco maior. O diagnóstico é o prurido, o famoso prurido, que ele é generalizado, mas ele é mais intenso na palma da mão, e na sola dos pés, e costuma piorar mais à noite. Ele é decorrente de um aumento da concentração célica dos ácidos biliares ou das transaminases, você vai encontrar sempre alterado, o paciente pode também ter dor de hipocôndrio direito, náusea, inapetência, celular e insônia, e até evoluir para um quadro de quiterícia em 14 a 25% dos casos. O diagnóstico diferencial é com aquele prurido agudo da gravidez, o mais suave, tal que aparece, que não é tão intenso, só que ele não se associou com alterações laboratoriais. Com as hepatites virais ou medicamentosas, pode também aparecer esse turido. Com as coalescistopatias obstrutivas, mas aí tem associação de dor, alteração laboratorial ultrassonográfica, e ele é feito também um diagnóstico diferencial com síndrome HELP, síndrome hemolítica, esteatose hepática aguda, que eu acho que assim, acho que um pouco forçar um pouco a barra, só que por causa da paciente que chega com uma colestase, eu acho que pensar a HELP é um pouco diferente, eu acho que assim, não é tão importante esse diagnóstico diferencial. O tratamento, o objetivo é você aliviar os sintomas, quem já vivenciou alguma paciente com esses pruridos sabe o quanto isso é incômodo, e reduzir a concentração dos aços biliares, a associação do prurido e da concentração de aços estão relacionados com a mortalidade perinatal. Nas formas mais leves, você só orienta banhos mornos, creme hidratante e o antihistamínico, apesar que a literatura depende do que você pegar e eles discutem se tem alguma ação, aqui um artigo que eu achei interessante, ele falou para a gente utilizar ele à noite, porque assim você leva aquele estado um pouco mais de sonolência para o paciente, ela tem um sono mais tranquilo, no sentido tanto de que vai melhorar a patologia em si. E nas formas moderadas graves, o que a literatura preconiza é esse ácido urso desoxicólico, que ele inibe a absorção intestinal dos sais biliares e as dosagens que a literatura nos traz é essa, 300mg de 8 em 8, a dose que seria 10 a 15mg por quilo por dia na dose máxima de 21mg e enquanto não interromper a gestação, você não terminar a gestação, esse quadro não vai desaparecer. Então, unânime na literatura, todas essas sociedades que estão referidas aqui, elas indicam a resolução da gestação, a via de parto obstétrica, entre 36 e 38 semanas. a COG, por exemplo, fala já em 36 semanas, a sociedade de medicina fetal fala até 38 e o Real College fala entre 36 e 37, mas está nesse padrão aqui, resolver a gestação e você acaba com a problemática da paciente. Aqui, só mostrando a questão de uma colestase, que em princípio seria um quadro simples, mas a associação dela com a maior mortalidade de pele natal. O aumento de 1,5 praticamente de óbito fetal, de 3,5 de parto prematuro espontâneo, 3,5 de parto prematuro e atrogênico terapêutico e de mecônio. Lembrando que os ácidos biliares atravessam a barreira placentária e eles vão fazer acúmulo no feto e no líquido amelion. E aí, então, só finalizando, deixar, talvez, acho que já reenfatizar várias vezes nessa mensagem que eu quis deixar aqui na última tela, de que frente a uma gestante decorrente de uma hepatopatia, eu tenho que ver se está relacionada ou associada com a gravidez, tenho que pensar primeiramente, então, em síndrome HELP, primeiro que eu tenho que pensar e depois, realmente, se eu não tiver um bom resultado frente ao caso como síndrome HELP, pensar, então, nas outras três. e aí eu acho que os quadros que eu apresentei, eles podem servir como uma ferramenta para a gente se chegar mais próximo do diagnóstico diferencial e que aquele caso não é um caso de síndrome HELP. Aqui estão as referências, né, bibliográficas que foram utilizadas no quadro e eu gostaria, então, de mais uma vez agradecer a vocês, né, oportunidades, estar mesmo de longe, mas mesmo assim, tão perto, né, com vocês neste momento aqui. Muito obrigado mesmo. Professor, nós que agradecemos, foi um prazer, eu queria aproveitar e fazer mais uma perguntinha. Pode fazer. em relação à questão da colestase, assim, na minha prática clínica aqui, eu tenho até bastante casos no consultório, já tive, eu coordeno um outro serviço aqui em Guarulhos, eu já tive vários casos, alguns casos até sérios de colestase, de paciente com virrubina bem alta e eu queria perguntar para o senhor no sentido de se existe algum parâmetro que a gente deva usar, clínico ou laboratorial, para interromper a gestação, né, porque eu procurei bastante na literatura sobre isso e eu tive dificuldade de definir isso, né, se existe alguma coisa no sentido de valores de bilirrubina que fossem perigosos para o feto ou valores de TGO e TGP que pudessem ser mais perigosos, tem alguma coisa nesse sentido que a gente possa orientar a gente aqui nesse sentido de resolução? Aproveitar, professor, completar a pergunta dele porque a pergunta que eu tenho é mais ou menos nesse sentido também. Então, primeiro, obrigado, professor, a aula foi excelente, eu acho que passou por vários temas que a gente tem muita dúvida aqui e aí, nessa pergunta do Luiz, realmente, uma vez, conversando com a equipe da Neonotologia, eles falaram que esses níveis altos de bilirrubina podem aumentar o risco de lesão cardíaca do recém-nascido. Eu não sei se o senhor tem esse conhecimento, mas falaram de alguns estudos mostrando miocardite pelos níveis altos da bilirrubina. Eu queria saber isso, senhor. Então, na verdade, a minha experiência é muito pequena e os casos que eu me lembro são aqueles casos bem brancos, na verdade, não entra nem dentro desse quadro, entra aqueles quadros do plurido gravítico lá, simples. A literatura, ela chama atenção no sentido da taxa de morte e mortalidade perinatal. Isso é curioso porque ela chama mesmo. Ela nem chama tanto atenção da parte materna em si, eu considero que ela leva mais brandamente para o lado materno, tanto que ela leva a gestação até praticamente ao termo, não tem momentos que ela fala que tem que interromper essa gestação se acontecer isso ou aquilo, até fundamentado nisso. E ela, onde eu cheguei a pegar dados eu também não achei critérios que ele me colocasse e falasse se você atingir valores então das enzimas que ultrapasse tal valor, você realmente deveria interromper a gestação ou por risco materno ou por risco fetal. Eles chamam atenção, mas não dão aquele parâmetro para a gente. Até agora, já que vocês estão também chamando atenção, eu vou, como eu vou mexer nas coisas assim, eu vou ver se eu consigo alguma literatura mais específica ainda dentro desse padrão e ver se ela traz esses dados também, eu mando junto para vocês também. Mas eu acho que tem que pensar mesmo, porque de repente você tem lá, dosei as transaminases, tão altas, dosei daí uma semana, que é um caso que vai meio se prolongar. Nossa, dobrou, dobrou, triplicou o valor e agora eu fico olhando para ele falando o quê? É isso, esses casos que a gente acompanhou por aqui foram bem angustiantes nesse sentido, porque a paciente vem dobrando transaminase 700, 800, dois pontos de bilirrubina e a literatura não te respalda para você fazer nada nesse sentido de resolver, a paciente piorando, a paciente se coçando demais, fazendo úlcera na perna, na barriga, no braço, no rosto e você não tem um parâmetro que você fala, agora eu vou interromper a gestação. você não tem alguém que te dá o respaldo que você fala, eu resolvi com respaldo nisso aqui, porque de repente, claro, é um afeto muito prematuro. Eu vou te dar um paralelo para você, igual para o proteínura de 24 horas, que hoje a literatura está mandando jogar fora para 24 horas. Eu aqui no serviço, enquanto eu estiver pondo o dedo no serviço, não vai jogar fora a proteínura de 24 horas. Por quê? A literatura é curiosa porque ela não me fala se tem, para ela, a proteínura não tem importância. Agora, vocês também devem ter. Gente, eu tenho um paciente aqui que chega a 40 gramas de proteínura. É a mesma coisa que se ela estava com 2 gramas, depois passou para 5, passou para 15, passou para 20, chega para 40. E eu fico olhando, é a mesma coisa. Você ficou olhando lá para as enzimas, eu fiquei olhando para a proteínura. E olhando para a proteínura e falando, bom, proteínura, o que eu faço com você? A gente aqui, depois de 10 gramas de proteínura, nossa tendência é resolver a gestação, porque eu não sei o que vai acontecer com essas mulheres. Eu penso no futuro dessas mulheres, se elas vão ser sequeladas. Então, eu acho que aqui eu estou fazendo um paralelo só por causa dessa sua preocupação, que eu acho que ela é válida mesmo. Quando você começa a ter enzimas altamente alteradas, claro que isso aí deve estar tendo algum efeito no organismo dessa mulher. E para o feto. O que você não consegue encontrar, que momento é o ponto de corte para você falar, chega, não importa que feto tem 32 semanas, eu vou resolver porque eu sei que vai ser pior o prognóstico se eu deixar esse feto aí dentro, tanto para a mãe como para a mãe. E isso não tem. Não tem. Não tem essa resposta, né, professor? Acho que sempre é uma angústia mesmo, né, Luizão? Acho que a gente falou sobre esse caso, talvez esse último que você está comentando, né? Acho que se você quiser falar alguma coisa. Sim, sim. A gente comentou, a gente discutiu bastante. É um caso bem complicados, assim, né? É difícil de tomar decisão, até de você explicar para o paciente o que fazer, né? Fica todo mundo até explicar por que você vai resolver, né? Porque, a não ser que o prioríduo, no caso aí, fosse tão intenso que ela fala para você, olha, doutor, pelo amor de Deus, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu quero que se acabe e eu quero que se acabe. Muito mais. Ela implora para você, né? Então, mas se não, você fala, eu não sei, ela não sabe, ela não tem noção do que pode estar acontecendo, eu também não sei, e de repente, depois se arrepende, né? Fala, nossa, olha, olha o resultado, né? Se a gente tivesse tirado três dias antes, sei lá, quando o valor estava X, não tivesse acontecido isso, né? Quando vai tudo bem é fácil, né, professor? Quando vai tudo bem é fácil, difícil é explicar quando não vai tudo bem, né, professor? Acho que essa é a principal preocupação. A Beatriz, né, Luizão, está com uma questão? Eu acho que sim. Liga o microfone aí, Bia. Vou ligar. Oi, estão me ouvindo? Se apresenta e faz a pergunta, Beatriz. Tá bom. Oi, doutor, eu sou R2 aqui do Cachoeirinha e a gente teve um caso na casa gestante que foi, era uma paciente de mais ou menos umas 24 semanas que chegou com um caso com o quadro de prurida generalizado. Ela tinha uma ecterícia também, assim, uma cruz, não era muita coisa. E aí, ela tinha alterações das enteias hepáticas, ela tinha aumento de TGO e TGP, acho que era principalmente TGP, mais ou menos dos 800, e bilirrubina total ela era maior que 2 às custas de direta. E o tração dela de abdômen total, tudo normal, ela não tinha cálcula, ela não tinha dilatação das vias biliares, ela não tinha nada disso. E todas as horologias virais negativas. E aí, essa paciente, ela era hipertensa crônica também, estava em uso de metildopa, dose mínima, 750 miligramas por dia. E aí, a gente estava na discussão, lá na casa da gestante, acho que o doutor Gilberto deve lembrar desse caso. E aí, o clínico estava lá com a gente também, e ele achou que compensava a gente trocar o metildopa por outro anti-hipertensivo, pensando que pudesse ter uma intoxicação hepática pelo metildopa também. E aí, acompanhar a sorologia do paciente. Então, eu queria saber do senhor se o senhor acha que a gente tem que pensar nisso, ou você acha que uma intoxicação por metildopa é muito raro? Se a gente tem que, sempre que tiver uma paciente com colestase, ou pensando em colestase, a gente troca o metildopa? Eu queria saber. Então, é muito raro. Essa situação que você está acontecendo, ela é extremamente rara de acontecer. Mas, eu estou me lembrando agora, já que você está falando, nós tivemos sim um caso, não chegou na gravidade, mas a paciente realmente, ela desenvolveu uma intolerância violenta da alfa-metildopa, que a gente usa, sim, arroz e feijão, essa alfa-metildopa. E, realmente, depois a gente retirando, trocando a droga para ela, realmente ela teve uma involução da situação. Eu acho que pode ser. É a mesma coisa, é a raridade, né? É a raridade você está encontrando aí alguma coisa que não, você não tem um respaldo importante para falar que é mesmo, mas se você chegou no momento que você acha que pode ser o fator e você retirou e você tem uma involução do quadro, tem que pensar que era isso mesmo, tem que pensar que a situação era essa mesmo. Aproveitando o gancho, professor, eu queria saber em que situação, na opinião do senhor, a gente pensaria em fazer as sorologias, a Bia falou desse caso, foi feito até sorologias, em que situação a gente iria complementar em casos de evolução atípica, a gente complementaria com sorologias para hepatite, professor? Para a hepatite, eu acho que as hepatites, elas têm uma situação, por exemplo, agora mesmo nós temos uma paciente internada que é uma hepatopatia decorrente de uma hepatite, é um caso que está dando muito trabalho, eu não estou vivenciando que eu estou longe, mas eu vejo umas discussões via coisa assim. Eu acho que as hepatites, elas são realmente muitas vezes de uma evolução muito diferente daquilo que você esperaria, depende de quanto ela conseguiu fazer a agressão. Eu acho às vezes até um pouco difícil a manipulação do caso em si, na prática geral, a exceção da hepatite C, que depois tem toda essa evolução, que a gente nem acompanha mais elas, aqui no serviço elas vão direto para a molestia infecciosa, são eles que acompanham, você pode sim ter um desenrolar na gravidez um pouco diferente daquilo que é o mais comum. mas eu não sei qual é também a incidência do serviço de vocês, é que a gente a nossa taxa também das hepatites não é alta, é uma taxa baixa, bem baixa, aquelas que também está comprovado que é uma hepatite que tem que mostrar que é um caso avançado. A grande preocupação é quanto isso, que comprometimento realmente essa paciente tem, o que ficou dessa paciente que pode hoje a gravidez sendo um fator de agravamento de disfunção de órgão, essa que eu vejo a situação. Professor, aliás, pedir se o senhor quiser descompartilhar a tela, encerrar o compartilhamento, porque daí a gente fica com todo mundo em tela aí, acho que o Luizão ia falar isso, não é Luizão? Ah, tá, você quer que eu possa tirar a tela? Tá ótimo, agora tá ótimo, já descompartilhou, já tirei. Tá excelente, tá excelente agora, professor, ele conseguiu. Bom, pessoal, tá aberto para as questões, aproveitem o conhecimento do professor Perasoli, acho que a gente chegou, professor, só para ter uma ideia de números, num certo momento da reunião, a ter 75 pessoas acompanhando a reunião, né, então, frente às reuniões que a gente tem feito, acho que bateu o recorde hoje, né, Luiz? Tem dúvida. Algum residente que vai fazer pergunta? Depois eu queria fazer uma perguntinha. O Henrique, o Henrique quer fazer uma pergunta. Deixa a doutora Grace falar, depois eu falo. Deixa eu ver aqui que sai. Eu acho que caiu, o meu caiu? Não, a gente está vendo o senhor, professor. Eu não vejo mais ninguém. Só vejo minha... O senhor apertar, acho que alt tab, talvez o senhor consiga voltar. Alt mas tab, não sei. Se aparece alguma coisa. Eu poderia fazer um comentário e uma pergunta? Claro, doutora Grace. Acho que eu voltei, pronto. Voltei. Pronto, pode... Por favor, doutora Grace. Boa tarde, eu sou a doutora Grace, eu faço parte do corpo clínico da maternidade e gostaria de expressar que essa aula foi maravilhosa, um diagnóstico diferencial das principais hepatopatias de caráter grave, né? E além do que tudo foi citado. Eu tive uma... Eu também sou do corpo clínico do Leonor Mendes de Barros, né? E eu vou dizer que eu tive... Na cachoeirinha eu não vi nenhum caso, mas eu tive a oportunidade, embora grave, de uns 5 a 6 casos de esteatose hepática. Foi até um atrás do outro, assim, um coincidente que a gente chama de velpor. Nossa, um atrás do outro. E realmente, a mortalidade materna foi muito alta. Há muito tempo atrás, não é recente, há muito tempo atrás. E o que eu presenciei, a evolução, é que a esteatose hepática ela evolui muito rápido. E a característica mais importante, além do laboratório, é a ecterícia muito mais proeminente. A evolução da ecterícia e a evolução para uma síndrome de hepato renal muito rápida. Eu queria, assim, em termos de experiência, na cachoeirinha eu não vi nenhum caso desses, só vi um caso em hospital privado. E que, praticamente, todos esses casos, quanto mais rápido se tinha uma conduta obstétrica, que geralmente foi no segundo e terceiro trimestre, que eu comendo esses casos de esteatose, a gente conseguiu salvar duas, né? Quanto mais tempo a gente demorava para tomar a decisão, a gente perdia realmente. E até a gente fazia um diagnóstico diferencial com aquela hepatite fulminante, mas que, posteriormente, a gente conseguia saber posterior, depois, a mortalidade foi muito alta. Diante disso, também, em tempos diferentes, não do atual, que nós temos um arsenal laboratorial e temos muito mais segurança no tratamento da Help Syndrome, mais segurança, mais conhecimento e tudo mais. Até, eu diria que a esteatose é muito mais grave do que a Help Syndrome. eu gostaria de saber, professor, na sua experiência de todos os casos que o senhor presenciou, viveu, acompanhou, de esteatose, se a mortalidade só conseguiu salvar algumas vidas maternas, mais ou menos isso, ou a grande porcentagem evoluiu para a morte materna. Eu acho que isso aí, a literatura, ela é muito enfática nisso que você falou. A esteatose, ela é gravíssima, aquilo que você falou, eu também acho que ela é mais grave que a síndrome Help, porque, aí eu quero aproveitar um gancho e fazer uma diferenciação. Por que a Help não é tão grave como esteatose? Porque a Help, hoje, nós estamos fazendo o diagnóstico, nós fazemos o diagnóstico precoce da doença. E a esteatose, quando ela aparece, aquilo que você falou, a literatura, não tem dúvida, ela tem uma evolução extremamente rápida, tanto que eles colocam lá é questão de horas, o máximo que eles falam, você dá mais 24, 48 horas, porque você está querendo estabelecer alguma outra coisa, ou está com alguma dúvida. E vem muito bem colocado, resolução da gestação, pensões, teatose, resolução da gestação, que é o mesmo que a gente faz com a síndrome Help. Felizmente, aqui no serviço, no nosso serviço, essa taxa, ela é muito baixa, ela é muito baixa, mas a taxa, eu não tenho, para dar para você, porcentagem, quantos casos nós temos. Provavelmente, naquela história que eu contei, antes de saber o que era a síndrome Help, a taxa devia ser importante, porque eu vivenciei muita paciente equitérica, chegar em péssimas condições, e a óbito assim, rapidamente naquela época. Tanto bem que um grande porcentagem devia estar dentro de síndrome Help e também evoluindo sem diagnóstico. Então, eu acho que o que você coloca é bem verdadeiro, e se eu estou diante de uma síndrome Help, que eu acho que não está tendo a evolução que eu estava esperando, acostumado, que eu tenho mais convivência, eu tenho que pensar assim na esteatose, e se realmente o quadro foi pensando na esteatose, eu acho que não temos que ter medo de resolver essa gestação, porque o grande ponto de corte, vamos falar, entre salvar e não essa paciente, é a resolução da gestação. Ela está na mão do obstetra, vamos falar assim. Depois, tudo bem, ela está na mão dos intensivistas que vão fazer todo o suporte. Mas a nossa incidência é extremamente baixa aqui, não sei te falar por quê, apesar de ser um centro de referência, mas é muito baixa a incidência de esteatose que a gente tem, e recentemente não tem, acho que os últimos dois ou três, nós não tivemos óbitos. Ok, muito obrigada, e a sua aula foi muito esclarecedora, maravilhosa. Gostaríamos que a senhora desse até mais aulas para nós. Muito obrigada, professor. Eu estou à disposição, depende do assunto. Muito obrigada, professor. Professor, queria fazer também um comentário. Primeiro, agradecer e parabenizá-lo, enfim, é uma grande honra para a gente aqui na casa ter o senhor conosco. Antes do senhor entrar no grupo, eu estava com o Enoch, mais alguns aqui na sala te aguardando, a gente estava conversando sobre a sua presença, enfim, e eu falei que, enfim, eu estava falando um pouco sobre, eu sou fã do senhor e estava falando um pouco sobre o porquê que eu gosto, enfim, das suas aulas, e eu falei que o senhor carrega multidões, né? Eu falei, onde o professor Crasoli fala, junta muita gente. O pessoal vai ouvir o professor. Seja pelo conhecimento do professor Crasoli, pela atuação na prática que ele tem, pela coordenação que o senhor lidera há muitos anos na hipertensão, e principalmente por essa humildade com o que o senhor fala, que é uma coisa impressionante, difícil de ver nos titulares, são poucos que tem essa humildade, essa coisa que o senhor fala, esse medo da patologia, que eu acho que é uma grande, vamos dizer assim, uma grande, é uma coisa admirável, né? Eu falei isso com o professor Nelson outro dia na aula dele, o medo que ele tem da pré-eclâmica, eu também tenho muito medo, o senhor, o medo que fala da health, quer dizer, isso mostra o quanto a gente respeita isso, o quanto a gente vai de encontro a resoluções, a preservação da vida materna, né? Infelizmente, no nosso meio, o senhor sabe disso, a gente tem muita dificuldade, a gente vê muitas pacientes passando em pronto-socorro sendo liberadas, né? Com sintomas clássicos, mas sendo liberadas, seja porque não pensam no diagnóstico diferencial ou mesmo nas pré-eclâmicas, seja porque, às vezes, os pronto-socorros não estão preparados para fazer exames rápidos, então, tem pronto-socorros ainda que não tem relação proteínura-creatinúria nas coisas da pré-eclâmica, não tem a fita reagente, e aí o pessoal se vê numa sinuca de bico, só tem a 24 horas, eu tenho que internar ela para falar se é ou não pré-eclâmica, se alguns não internam, pede um monte de exame que não precisa e libera, enfim, a minha fala seria nesse sentido que o senhor falou da Reop Síndrome associada à hipertensão, e eu penso naquela paciente que chega, e agora pensando em todos os outros diagnósticos, ela chega no meu pronto-socorro com prurido, com micterícia, com vômito de terceiro trimestre, até me arrepia, paciente chegando no terceiro trimestre, chega vomitando o meu pronto-socorro, então pensar nas patologias, e a pressão, a pressão está 12,8, doutor, você perguntou a enfermagem, está 12,8, e ela vomitando e aqui com prurido, pelo amor de Deus, que caso pode ser gravíssimo, então abrir essa mente, abrir os olhos com esse medo que temos que ter respeito das patologias e fazer os diagnósticos diferenciados, acho muito importante essa fala que o senhor teve nesse sentido, professor. Tá bom, eu acho que assim, talvez a grande falha dos colegas que estão em pronto-entendimento muitas vezes é o desconhecimento, quando a gente não conhece, a gente não valoriza, então você até pode liberar paciente por não saber, não ter ideia, e hoje me batalham muito aqui na graduação de que eu acho que a grande falha da formação do nosso médico é a falha de atender casos, de ter mais bagagem na sua formação de atendimentos emergenciais, isso que é uma falha muito grande da formação, me batalham muito aqui para a gente melhorar isso na nossa graduação, porque onde a gente, eles vão trabalhar, quando o começo, todo mundo vai ter um emprego muito fácil que é plantão, plantão de pronto-atendimento, e lá vai chegar o que eles gostam e o que eles não gostam, eu brigo muito com os alunos, eu falo, olha, quando eles chegam no estágio de obstetrícia, eu já faço um sermão, um sermão no bom sentido, olha, aproveite o melhor possível do estágio, não, eu estou falando, eu falo na obstetrícia, mas vocês têm que aproveitar o máximo possível de todos os estágios, porque quando vocês formarem e receberem um diploma de médico, vocês são médicos, e não adianta falar que você não gosta de obstetrícia, que você não gosta de ortopedia, que você não gosta, mas as, vamos falar, as emergências de cada um, vocês têm que saber, né, então o médico geral tem que saber o que é uma eminência de eclâmpsis, tem que saber o que é uma eclâmpsis, o que é uma crise hipertensiva, isso pra mim, ele tem que saber, fazer o diagnóstico e começar o tratamento, claro, ele não vai depois dar o seguimento, ele não é obstetra, mas se ele der um bom atendimento quando ela chegar, o prognóstico é um, né, eu sempre falo, olha, no dia que eu chegar no pronto-socorro, eu espero que quem me atenda, mesmo que não for especialista, me dê o melhor atendimento, depois ele me manda pra onde for, porque se ele me der um atendimento não adequado, depois pode mandar pra onde quiser, agora vai lá pro serviço X, que é o melhor serviço que nós temos, mas ele já vai lesado, alguma coisa já foi feita errada, então eu brinco muito com isso, então eu acho que assim, então se, se nós continuarmos na comissão especializada, na especializada da pretensão, eu acho que uma grande luta nossa é junto, então, somos nossos colegas que estão aí nos frontos, eu acho que não é tanto culpa deles, não, mas a gente tem o dever de melhorar o conhecimento deles, senão nós não vamos reduzir morte materna. Eu acho que, professor, esse final da fala do senhor foi muito importante, a gente tem sentido, depois que entrou nessa pandemia, e a gente começou, a gente já fazia um pouco de reuniões e tudo, mas as reuniões online elas ficaram fortes nesse período de pandemia aqui na Cachoeirinha, e o foco principal da nossa reunião de quarta-feira, no começo, era realmente os residentes, eram reuniões que a gente tinha presenciais e a gente trouxe ela para o ambiente virtual, mas o que a gente sentiu foi que o corpo clínico começou a se aproximar também dessas reuniões, então hoje em dia, essa reunião que a gente tem feito, seja no momento aqui online, ao vivo, algumas pessoas do corpo clínico, alguns profissionais têm participado das reuniões e essa aula a gente acaba disponibilizando para eles, então o retorno que a gente tem tido é que a gente encurtou essa distância do pronto-socorro com as discussões científicas, do plantão, enfim, então eu acho que na fala do senhor, eu acho que a gente é nossa obrigação encurtar essas distâncias, levar o conhecimento para a pessoa que está lá na assistência, quem está atendendo o pronto-socorro, então eu acho que é bem nesse sentido mesmo, viu professor? Concordo plenamente com o que o senhor disse. É isso mesmo. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma questão para o professor Perasoli, a gente está à disposição. Bom, professor, eu acho que não sei se tem mais alguma questão, ninguém se manifestou, é um tema, como o senhor mesmo disse, é um tema mais espinhoso, é um tema mais difícil e eu acho que um dos grandes recados é que a gente tem que pensar principalmente nesses casos mais difíceis e para os casos mais graves e o que é mais frequente na síndrome health, na estentose hepática, a gente tem que resolver a gestação, então eu acho que esse é um dos grandes recados aí que fica, a gente não vai negociar esse momento de resolução, não vai postergar porque a gente corre o risco de perder o feto, mas principalmente de perder ou de comprometer essa mãe, fazer o Nier Mies aí, enfim, é muito preocupante. A gente vai sim convidar o senhor para outra aula, para o senhor topar, o senhor pode escolher o tema que o senhor quer falar, a gente foi realmente um sucesso, mas o mundo gostou muito. Uma coisa que foi interessante para vocês, a gente... Não vou falar que eu vou convidar o senhor para dar a síndrome health porque a gente já teve. O pior que vocês puderam ter escolhido já foi hoje. É uma brincadeira. Porque, assim, quando vocês mandaram o convite para a gente escrever o capítulo, eu brinquei com os colegas, falei, nossa, acho que foi um inimigo meu que escolheu. Por que ele me deu síndrome health? Se você quer síndrome health, ah, ia ser legal. Me deu justo o diagnóstico diferencial. Mas tudo bem, vamos fazer. E depois, quando você me convidou para a aula, falei, nossa, eles estão insistindo, né? Mas é interessante isso, né? A gente... Isso foi uma motivação muito grande. Olha, vou ser sincero. Eu estou gostando agora disso aqui. De tanto tempo de uma vez, agora para preparar a aula, então voltei a reler, procurei outras coisas. E eu acho, assim, é um assunto realmente palpitante, né? A dificuldade que ele nos oferece, a insegurança, vou falar até assim, a insegurança que ele nos oferece, ele acaba despertando na gente a curiosidade de querer avançar mais. Mesmo que você tenha uma incidência muito baixa, Mas a cetose, por exemplo, que a colega acabou de relatar, realmente, se você falhar no diagnóstico, você perdeu a paciente. Você perde a paciente, né? Então, eu acho que, assim, ele é curioso. Então, eu deixo já prometido que eu vou refazer o que nós escrevemos para vocês, tentar, então, aprimorar um pouco mais, já que ainda tem, é possível isso, né? Então... Claro, professor. O senhor pode enviar direto para mim, viu, professor? Eu estou recolhendo agora os capítulos, enfim, mas... Ou para o Luizão também, o senhor envia o meu dele. Seu inimigo, eu posso denunciar quem que foi, viu? que a gente estava... Vamos discutindo, o que nós vamos convidar para esse capítulo e tal, tal, tal. O doutor Corks falou, vamos convidar o professor Peraçoli para falar disso. O Corks, ele é um, como chama? Um lobo com a pelinha de cordeiro. Pô, professor, desculpa, professor. Legal. Agravado. É legal. Eu acho que, assim, a gente está em um ambiente gostoso, né? Que a gente somos colegas, no mínimo, e com o mesmo objetivo. Isso que é importante, né? O objetivo da gente não é eu sei mais, eu sei menos, não sei o que. O objetivo da gente é cada um ganhar um pouco de tudo que se faz e principalmente o objetivo é a paciente, né? Eu acho que isso aí não tem dúvida, né? Quando a gente escolheu ser médico, não adianta, o objetivo nosso tem que ser sempre a paciente, né? E é nisso que a gente vai em busca, então, independente de qualquer outra coisa, né? A paciente é o primeiro lugar. O primeiro lugar é a paciente. Depois vem as nossas realizações, nossas frustrações, que faz parte da vida. Com certeza. Com certeza. Bom, eu vou, acho que se ninguém tiver nenhuma questão, professor Perassoli, muito obrigado mais uma vez. O senhor sempre com essa humildade, com essa generosidade aí de compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que foi muito proveitosa a aula, a discussão toda. A gente está vendo aqui no grupo, no chat, as pessoas mandando, agradecendo, elogiando a aula do senhor. Então, a gente não tinha dúvida que ia ser uma discussão muito boa hoje, a tarde muito prazerosa para todos a gente que está acompanhando. A gente vai sim convidar o senhor para outras aulas, se o senhor puder. E eu agradeço desde já a presença, viu? Obrigado mesmo. Acho que vamos finalizar, Luiz? Eu acho que é isso, né? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Eu agradeço pela oportunidade. E a única coisa que você ficar me devendo nem me servir um cafezinho. Poxa! Mas depois que passar essa fase, o senhor vem presencialmente. Eu faço questão de convidá-lo para vir presencialmente aqui na Cachoeirinha, viu, professor? Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Bom dia. Obrigado, Renato. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos.